Que você e toda a sua casa estejam vivendo debaixo da graça de Deus Cercados pela graça de Deus, sustentados pela graça de Deus Que hoje seja um dia tão abençoado que você tenha muitos milagres para contar Acredite que Deus acredita em você Bom dia minha filha querida, bom dia meu filho querido Bom dia implantadores da cultura do reino de Deus Hoje vamos continuar falando sobre minha casa, lugar de salvação Nesta jornada com o título de família restaurada Olha, eu quero que a sua família seja muito abençoada Eu quero que os seus filhos sejam muito abençoados Eu quero que o seu casamento seja muito abençoado Nós vamos ler Lucas capítulo 19 Mas antes de eu ler, eu quero te pedir duas coisas Porque o Youtube não está entregando para todos a mensagem, os vídeos Não está entregando O que você precisa fazer para ter a certeza que você vai receber o aviso A notificação de todos os vídeos Primeiro você vai se inscrever no meu canal Exatamente, você precisa se inscrever no meu canal Assim que você se inscrever, você ativa o sininho E quando você ativar o sininho, vai aparecer todos Aí você coloca todos Ative o sininho e clique em todos Por quê? Porque daí você vai ser avisada Avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui Faça isso então, tá bom? Evangelho segundo Lucas capítulo 19 A partir do verso número 6 Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria Todos os que viram isso murmuravam Dizendo que ele se hospedara com um homem pecador Entre mentes, Aquil se levantou e disse ao Senhor Senhor, resolvo dar aos pobres A metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém Restituo quatro vezes mais Então, Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Pois que também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido Minha casa, lugar de salvação Você pode escrever aqui Minha casa, lugar de salvação E coloque o seu pedido de oração Nós estamos orando e orando e orando Porque nós cremos que Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos Minha casa, lugar de salvação Zaqueu recebeu Jesus gostoso em sua casa Eu não sei quanto tempo Jesus ficou na casa de Zaqueu Eu não sei se Jesus ficou um dia, dois dias, uma semana O certo é que a presença de Jesus provocou mudanças A presença de Jesus afetou a vida de Zaqueu Jesus presente e falando naquela casa Começou a provocar confronto, arrependimento, consciência Não foi por acaso que de repente Zaqueu ao ver Jesus em casa Ao ouvir Jesus de repente Ele se levanta e diz Senhor Resolvo Decido Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém Restituo quatro vezes mais Eu sempre falo Que é impossível É impossível Estar na presença de Jesus Ouvindo a palavra de Jesus E não experimentar mudança Transformação Reconhecimento do pecado Confissão do pecado Veja que duas coisas acontecem com Zaqueu Na presença de Jesus E ouvindo A palavra de Jesus Primeiro Ele diz Resolvo dar Ele ganha agora Um coração Liberal Ele ganha um coração Generoso Ele ganha um coração Solidário Ele ganha um coração Altruísta Resolvo dar Segundo Há uma mudança no seu caráter Porque Zaqueu Ele era tido Por todos Como ladrão Um publicano Um aproveitador Do cargo Que ocupava Ele cobrava mais imposto Do que o estabelecido por lei Que vinha lá de Roma Ele cobrava um imposto acima Ele era tido e visto Como um ladrão Mas Jesus presente na sua casa E ele ouvindo a palavra Ele começa A experimentar mudança De comportamento Mudança de atitude Mudança de caráter Glória a Deus Na presença de Jesus Nós somos transformados Na presença de Jesus Nós somos tocados Na presença de Jesus Nós somos afetados Na presença de Jesus E ouvindo a palavra de Jesus Nós somos transformados Eu quero orar hoje Dizendo Senhor Que a tua presença E a tua palavra Também provoquem nós Mudança de direção Mudança de hábito Mudança de comportamento Mudança de atitude Mudança de fala A presença de Jesus Afeta A presença de Jesus Transforma A presença de Jesus Altera A presença de Jesus Corrige A presença de Jesus Traz salvação Não foi por acaso De repente Jesus Disse Hoje houve salvação Nesta casa Essa mudança Declarada Pela boca de Ezaquiel Revela que a salvação Chegou Nesta casa Eu quero ser profeta Para a tua vida Profeta Para a tua família A salvação Chegou na sua casa Glória a Deus A salvação Chegou Na sua casa Eu quero orar Para que esta Presença De Jesus E sua palavra Provoque mudança Provoque transformação Provoque libertação Glória a Deus Glória a Deus Antes de orar Coloca o seu pedido Aqui Isso mesmo Coloca o seu pedido De oração Aqui embaixo Todos os dias Eu estou orando Eu, minha esposa Minha equipe Nós estamos orando Nós oramos Porque nós cremos Em milagres Nós cremos No sobrenatural Nós cremos Que Deus pode fazer Muito mais Do que nós pedimos Ou pensamos Hoje vai haver Transformação Hoje vai haver Mudança Hoje vai haver Conversão Hoje vai haver Mudança de direção Metanoia Mudança De atitude Porque a presença De Jesus Faz isso A palavra De Jesus Faz isso E nós estamos Diante da presença Dele Nós estamos Diante da palavra Dele E esta palavra E esta presença Nos afeta Você crê nisso Então coloca aqui embaixo Minha casa Lugar de salvação E coloca o seu pedido De oração Dá o seu like Mas se inscreva No meu canal Então vamos lá agora Você se inscreve No meu canal Ativa o sininho Para receber o aviso De todas as mensagens Que eu coloco aqui Vamos orar Pai obrigado Obrigado Porque o Senhor É fiel A tua palavra É a verdade E como é bom Senhor Logo pela manhã Estar aqui Junto com os teus Filhos Na tua presença Recebendo De ti Muito Pai Querido E eterno Deus De toda glória De toda graça Deus bendito Deus maravilhoso Deus sublime Deus eterno Pai O Senhor Conhece O Senhor Conhece A necessidade A dor A carência A dificuldade O Senhor Conhece O Senhor Sabe Aonde Cada casal Cada família Cada lar Precisa Senhor De salvação Salvação Na área Financeira Salvação Na área Conjugal Salvação Entre pais E filhos Salvação Espiritual Salvação Emocional Salvação Integral Venha O Espírito Santo E abençoa Esta família Abençoa Esta casa Abençoa Este lar Traz paz Cura Libertação Restauração E vitória Pai Eu rogo E peço Que seja Assim Pai Toca Neste Lar Aviva Este Lar Cura Este Lar Abençoa Este Lar Com toda Sorte De bênção Eu peço Que seja Assim Hoje E sempre Amém 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 E amém Deus abençoe Você Deus abençoe Sua casa Deus abençoe A sua família Deus abençoe O seu Lar E olha Repetindo Não deixe De se inscrever E ativar O sininho Para você Poder receber O Youtube Não está entregando Não sei Qual é o problema Que é Ele não está entregando Todos os vídeos E você corre o risco De não receber O aviso Do próximo Vídeo de oração Então Se inscreva E ativa O sininho Aqui Ok Ó O céu não está em crise Deus está no controle Nós cremos Em milagres E a nossa família Está debaixo Da graça de Deus Nos vemos Amanhã Às 6 horas da manhã E às 19 horas Um beijo No coração de todos